Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro No dia de hoje é um dos assuntos mais comentados das redes sociais O que acontece? No dia de ontem, Alan Jesus, ex-empresário de Luva Deu entrevista ao Cabrini e acabou acusando Falcão Seu atual empresário e ex-jogador de futsal de diversas coisas E Falcão no dia de hoje veio a público desmascarar Alan Jesus Vem entender Mas esse meu ideal conteúdo eu gosto de fazer uma pergunta pra você Se você pudesse ganhar de 2 a 5 mil reais por mês Usando apenas seu aparelho celular, isso te ajudaria? Claro que sim, né? Por isso estou com a campanha aí com o meu mentor Tom E ele ficou de liberar algumas vagas aí pra vocês do canal Emerson Weasley Pra isso você não precisa ter seguidores, não precisa gravar vídeos pra internet Nem muito menos ser digital influencer Ele vai liberar o mini curso gratuito Você vai fazer esse mini curso, se você gostar você vai se aprofundar ainda mais no assunto E se você não gostar, você encerra, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do WhatsApp de Tom Você só vai chamar lá e ele falar que veio pelo canal Emerson Weasley, beleza? Pois é rapaziada, no dia de ontem, mais precisamente no último domingo Foi ao ar a entrevista de Alan Jesus no Cabrini E claro, ele negou todas as acusações Porém, algumas falas do mesmo vem chamando bastante atenção nas redes sociais Onde ele acabou citando ali algumas vezes Que eu não vou deixar a matéria aqui pra vocês Até pelo caso de direitos autorais Pra nós não levarmos aí um strike Ele acabou que falou que Irã tem toda a convicção do contrato em que ele assinou Ele acabou falando também que Irã Ferreira não é analfabeto e tudo mais E esse caso vem repercutindo demais Mas o que mais repercutiu ainda Foi que ele acusou Falcão de ter alicianado ali Irã Ferreira Ou seja, de ter feito a cabeça para Irã e para o seu time E claro, no dia de hoje aí Falcão veio a público fazer um pronunciamento Ele acabou também falando sobre uma fala que Alan Jesus falou lá na entrevista Que Falcão tinha pagado pra levar uma camisa pra Irã Ferreira Uma camisa autografada e tudo mais E aí o Falcão negou tudo isso E eu vou mostrar pra vocês aí Esse trecho que ele deixou lá nos seus stories E provando que ele tem toda a razão Vejam Fala pessoal Então, muita gente perguntou Por que a gente não pediu liminar pra que o ex-empresário não falasse Foi a melhor coisa que a gente fez Porque eu acho que fica claro muitas coisas Muitas contradições, muitos assuntos Quando ele coloca aliciamento Que eu aliciei o menino Tô totalmente tranquilo Eu falei que ele fala que eu falo com o menino desde 24 de abril E 22 de abril não Eu falei com o menino 22 de abril e 23 Depois eu não falei mais Aí ele fala que a gente manipula a live do menino Nós não falamos com o menino O menino falou comigo um dia depois da live Então entre 22 e 23 de abril E um dia depois da live Eu nunca mais falei com o menino Ele fala também Coloca um áudio ali que eu não sei de quem que é Se eu falo com o menino Como é que eu tenho alguém que oferece uma camisa pra dar dinheiro Que eu não sei quem é Se eu tenho contato direto com o menino Mas eu acho que Então se eu tenho contato com o menino direto Pra que eu peço pra alguém mandar camisa E pagar pra mandar camisa Não tem nada a ver Em nenhum momento ele tá preocupado com a educação do menino Aliás, ele mostrou o menino assinando o nome dele na escola Pra justificar que o menino sabe ler um contrato de 12 páginas Eu assinei dezenas de contratos na minha vida Eu não sei ler contrato até hoje Eu sempre peço pro advogado Aí ele mesmo diz Que o advogado viu o contrato depois de um mês E aí é um contrato Que não é de mão dupla Só você paga a multa e eu não preciso te pagar a multa Ponto Mas o mais impressionante, gente Pra não me alongar muito Ele coloca um áudio do pai Pasmem Ele coloca um áudio do pai Falando que ama ele Que tá com saudade dele do dia 26 do 6 E pasmem Esse áudio não é pra ele Se liga Falar que tá sentindo saudade de mim Quando ele disse isso? Agora Essa semana Dias atrás Você pode mostrar o áudio? Posso Muita saudade de você, cara Tá doido? Faz saudade demais Apesar da confusão que tá tendo aí Mas Nunca deixe de amar Você e... Isso foi no domingo ou retrasado? Isso foi no dia 26 do domingo Domingo Eu fui notificado Eu fui comunicado no dia 21 Ou seja, depois Boa noite, caro Eu sei que você tá dormindo E aí? Como é que vai aí? Tudo bem? Vocês aí? Então, olha Muita saudade de você, cara Tá doido? Faz saudade demais Apesar da confusão que tá tendo aí Mas Nunca deixe de amar Você e seu pai Sua mãe E as crianças Então, gente O áudio colocado na matéria Não foi pro Alain Foi pro Carlinhos Mas na matéria não tinha o Boa Noite Carlinhos Só tinha o que interessava Então, acho que Por essa aqui Já Já podemos Não precisamos nem falar Da placa que ele nos citou Que tá o nome dele Não precisamos falar Dos 5 mil do Luciano Huck Que também não foi citado Que ele pegou Não precisamos falar de nada Agora, se a vantagem dele é Achar que eu aliciei Basta ele provar E eu tô tranquilo Que eu sei que eu não aliciei Ninguém aliciou nada Se a intenção dele é tentar Os 5 milhões e 200 O menino Boa sorte com o aliciamento Com a revisão De os 5 milhões e 200 A gente só quer que o menino estude Ganhe o dinheiro dele E seja feliz Que parece que ele não tava sendo Valeu Boa noite a todos Beijo Olha aí A data aí, seu Falcão Eu tive a derradeira conversa com ele Foi isso aí, seu Falcão Nunca mais falei com esse cara Nunca mais Ou seja, gente A última vez que o seu Vadinho Falou com ele Foi no dia 22 Como ele disse Quer dizer Eu acho que eu acredito Mais no seu Vadinho E ele pôs o áudio Que é aquele Dos stories passados Como se fosse no dia 26 A não ser que ele mostre o celular Desmentindo o seu Vadinho Acredito que o seu Vadinho Vai mentir, não Valeu, gente É isso Acho que Só isso aqui já Mata tudo Beijo pra vocês Tamo junto E pela sanidade mental do menino Tamo junto Beijo Fala pessoal Bom dia Acordo com a notícia Que muitos de vocês mandaram Que foi um equívoco Foi um equívoco De que a mensagem Não era pro rapaz Era pro irmão Foi um equívoco Que cortou o começo do áudio O final do áudio E foi um equívoco Que aproveitou o final do áudio Pra falar que ama ele Sendo que ele foi notificado Dia 22 E o áudio foi dia 26 Pro irmão dele E no áudio O seu Vadinho Que é muito grato Ao irmão dele Agradece o irmão dele O Carlinhos Que tá no áudio Agradece o pai A mãe E os filhos De seu irmão Não é Ama os filhos De seu irmão Não ama ele Não tá nada Tá bem claro o áudio Então gente A manipulação Pra tudo Tô quase acreditando nele Deixando de acreditar No Irã No seu Vadinho Em tudo que foi dito Então todo mundo tá errado E ele tá certo Mas tudo é um equívoco Olha do lado O áudio cortado O áudio que eu pus antes Então tá aí gente Tá aí o equívoco O equívoco foi só Esqueci de falar Que o áudio foi pro meu irmão E cortei o começo E o final Mas foi um equívoco E no final Ele falou que ama Então tá aí gente Então tá muito claro Eu acho que já Prefiro acreditar Na família do Irã E assim também Como teve o áudio Lá de uma mulher Que mandava uma camisa A minha E um pix Sempre que eu parei de jogar Faz cinco anos Nem camisa eu tenho E se eu Quisesse mandar a camisa Eu teria como Mandar a camisa pra ele Mas é isso gente Fico aqui e segui a vida Pelos áudios Que o seu Vadinho mandou Que coisa não tava boa já O irmão realmente É o que apaziguava Mas eu paro por aqui Cuidar da saúde mental do menino Trabalhar pro menino E só pensar no menino Se precisar Eu volto Se não Eu paro por aqui Beijo pra todos Pois é rapaziada Como vocês viram Falcão se pronunciando E poxa velho A sacada do áudio Dá pra ver nitidamente Que lá no Cabrini O áudio foi cortado E nessa parte do áudio Que Falcão liberou Dá pra ver nitidamente Que o pai de Irã Ferreira Não mandou o áudio Pra o empresário E sim para o irmão Do empresário Falando ali sobre os seus filhos Então assim Uma situação muito complicada E isso sem sombras de dúvidas Está muito longe de acabar Mas enfim Vocês assistiram a entrevista Com o Cabrini Se não assistiu Deixe aqui embaixo Comentários E deixe aqui O que vocês acharam Desse pronunciamento De Cabrini O que você acha Que está certo Nessa história Vocês acham Que Falcão está falando A verdade Ou vocês acham Que Alan Jesus Está falando a verdade Deixe aqui embaixo Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente É isso é o vídeo de hoje Muito obrigado Sancinha até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau